Logo após o nascimento, os animais devem receber identificação. Por meio dela, fica mais fácil o criador fazer o acompanhamento de toda a vida do animal e do rebanho. Existem várias maneiras de identificar os animais. Hoje, vamos ensinar um dos meios mais simples. Acompanhe! É impossível não se encantar com esta cena. Olhar o pasto e contemplar o rebanho sadio é a grande recompensa de quem se dedica a uma criação. Só que essa alegria tem um preço, trabalho e dedicação. O conhecimento e a técnica são a base da produtividade. A revisão constante do rebanho é muito importante e ela se torna mais fácil quando os animais são identificados. Essa identificação, desde o nascimento, é muito importante. Primeiro, você vai ter a possibilidade de saber, pelo brinco da mãe, né? Levando em conta que você já tinha criado e brincado a mãe, você vai ter condições de ver o histórico todinho dela. O histórico de remédio que ela utilizou na vida dela ou naquele ano. O histórico de vacinações dela, o histórico de preenheios, um histórico de abortos se acontecer. Então, com isso, ao longo da vida desse animal, você pode tomar algumas decisões. A tecnologia viabilizou a criação de vários sistemas. Porém, grande parte dos rebanhos do Brasil ainda utiliza o processo mais simples, feito através de brincos, de plástico ou de metal. Independente do método, ele é indispensável. A identificação vem acompanhada de uma ficha, onde constam dados que podem significar o sucesso ou fracasso do seu rebanho. É, se errar um número, vai para... ou vai ser um animal fantasma, né? Se não existiu um número na fazenda, ou então vai cair para um outro animal que não tem nada a ver com aquilo, né? E vai estar desqualificando um animal ou não, né? Ou saindo como um registro nulo negativo. É a mesma coisa que você não fez o registro. Após a elaboração das planilhas, elas são repassadas ao campo onde é feito o preenchimento. Após a armazenagem destes dados, eles voltam novamente para a parte administrativa, onde a Simone repassa essas informações para o computador. Simone, como que é feito esse processo? A gente não tem nenhum programa específico para estar trabalhando com rebanho, não. São planilhas simples, fáceis de fazer, no Excel mesmo, onde qualquer produtor pode estar elaborando essas planilhas, que através dela a gente tem a numeração de todos os animais cadastrados, e através dela a gente faz um controle onde é vendido algum animal, um consumo interno, um ajuste, um ataque de animal, qualquer coisa que aconteça no campo. Através do brinco, eles trazem o brinco, às vezes só preenche mesmo a folha e repassa aqui para o escritório. A gente dá baixa nos animais, que seja de venda ou consumo, igual eu já falei. E também a gente olha, faz o controle de intervalo entre partos, porque é através do número que a gente vai saber se a ovelha se pariu todo ano, se está tendo os partos frequentemente, conforme o recomendado, para a gente ver se o animal tem que ser descartado ou não. Então, é através dessas planilhas que a gente consegue um controle eficaz, um bom resultado. O animal deve receber a identificação logo após o nascimento, através de letras ou números. Os brincos precisam ser leves e resistentes. Então, o produtor está lá brincando os animais, sempre ele molha essa parte que vai entrar em contato com a orelha, molha no álcool antes de fazer a brincagem no animal. Quer dizer, o número vai ficar dentro da orelha do animal. Isso para evitar que, como a área do número é bem maior, se acontecer dele grudar em uma cerca ou em um galho, a parte de cima é menos propensa a ele estar ficando preso. Já que a parte de baixo, que é a parte do número, é mais fácil de estar sendo presa em uma cerca, em um galho. Então, sempre olhe o lugar, eliminando as nervuras, tentando colocar entre as nervuras da orelha. E sempre também com o número para dentro da orelha. Aí é só vir, conter o animal, para ele ficar quietinho, para não ter problema de rasgar a orelha dele. É só brincar mesmo. Olha se ficou bem preso, bem fixo, se ficou bem alinhado, está pronto. E não deve ser um brinco muito pesado, porque senão você vai estar lesando a orelha do animal. Você coloca um brinco muito pesado, ele vai ficar com a orelha torta, é descaída. E pode também dar mais propensa a ferimento, mais propensa a infeccionar. Então, brincos para ovinos, brincos menores, brincos pequenos. Mas aquele pequenininho, quem usa o pequenininho, substituir ali depois, uns dois, três meses, substituir pelo brinco maior, para evitar que esse brinco perca. Tchau, tchau.